No Vale do Aço, o Tribunal do Júri condenou dois réus pelo duplo homicídio registrado no ano de 2020. Em Ipanemão, é lá chamada Ipanemão, né, que é a zona rural ali de Ipatinga, é chamada assim, Ipanemão, né, eu não tô falando de jíria, não. A Gisele Ferreira, ela tá voltando aqui, ela vai relembrar primeiramente pra gente esse caso, né, e aí eu tenho que perguntar pra ela, porque a informação que chegou do veredito é que um dos réus pegou 40 anos de prisão e o outro mais de 30, né, Gisele? Isso mesmo, Nico, e olha só, o detalhe deste julgamento é que ele ocorreu, tá, sem a presença dos réus que se encontram foragidos, já mandados de prisão contra eles, inclusive, olha só, o João Pedro Faustino de Almeida, de 22 anos, ele foi condenado a 40 anos de prisão e o Ítalo Augusto Andrade Silva, de 20 anos, mais de 30 anos de prisão. Eles foram julgados pela morte da Aspacia Hilary Ferreira, de 20 anos, e a Aline Rodrigues de Souza, também, de 20 anos de idade. À época dos crimes, né, há dois anos, os corpos das duas jovens foram encontrados na localidade do Ipanemão, que é a zona rural daqui de Ipatinga. Foi encontrado, inclusive, por praticantes de trilha ali do local. E, segundo o Ministério Público, a motivação deste crime seria que os autores suspeitavam de que as jovens estariam repassando informações para facções rivais. Ítalo e João Pedro teriam ainda relações amorosas com essas jovens. O júri, então, aconteceu nesta quarta-feira, conforme eu disse, sem a presença dos réus, e o Conselho de Sentença considerou os dois culpados pelo crime de homicídio. O juiz João Pedro, então, foi condenado a 39 anos de prisão e o Ítalo a 30 anos e 4 meses. A defesa ainda pode recorrer dessa sentença. E lembrando que os dois, estes dois acusados, né, e agora condenados pelos crimes, eles já possuem mandado de prisão contra eles. Nico? É, obrigado, Gisele, por sua informação. A gente vai, no dia a dia, noticiando aqui, vai vendo que os casos vão repercutindo, né, a justiça segue trabalhando, o Tribunal do Júri trabalhando e as condenações vão acontecendo, né. Ah, mas você comemora a condenação? Não, eu não. Eu comemoro o fechamento de um ciclo, que para a família é importante também. Obrigado, Gisele Ferreira, pela informação aqui no Balanço Geral. Então, tem pouco que eu não falo Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço. É, é, o Rodney está de volta. Terminou as feras dele já, né, Jarão? Já voltou aqui, já deu tial para audiência. 60 dias de férias. 60 dias de férias.